Música Fala aí galera, aqui quem fala é Pedro Max, tô trazendo pra vocês aqui o segundo vídeo do meu canal galera E galera, esse vídeo aqui pelo menos tá com a minha voz, porque no primeiro vídeo eu fui meio tímido galera Eu não quis postar porque foi tímido demais Então essa série aqui hoje será a Servável galera Será a Servável, a gente vai fazer várias coisas, vai minerar, vai pôr nether Mas eu vou tomar cuidado pra não ver meus itens lá né E galera, tá bem, bem mais pra frente, se acabar essa série aqui, nossa, tô falando até o fim Pode existir a série 2 né galera Então vamos aqui, botar qualquer se, de qualquer jeito Então vamos lá galera Vamos aqui Constrindo o terreno Pera aí rapidão Vendo os negócios aqui Cês viram que o meu primeiro vídeo tava em um servidor galera É que eu vou editar aqui Eu vou editar os negócios lá né Olha a minha skin Legal Como vocês viram lá no primeiro vídeo Então vamos lá galera Começar aqui a série Servável Galera Nasci aqui de bom Então vamos lá Vamos aqui pegar madeira Madeira, 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 madeira Madeira Pior que eu tô com uma dificuldade meio alta né galera Não quero deixar no zero Assim seria chato né Pacífico Aí também a gente tem recursos pra Viver Então O primeiro abrigo da gente vai ser a caverna galera Caverna não Eu que vou cavar né Então vamos aqui refinar as madeiras Vamos aqui Aqui galera Então vamos lá Aqui andando O vídeo não vai ser tão pequeno como o primeiro galera Pode ser seis minutos aí Por aí Ou sete Ou oito né Nossa Então Vamos lá galera Vamos aqui Então vamos aqui pegar madeira Madeira, madeira Como sempre Pra gente sobreviver Galera Tô com essa voz aqui assim Porque É de manhã E aqui Eu tô gravando agora de manhã Então por isso que eu tô assim com essa voz Não ligue Pelo amor de Deus Então vamos continuar aqui Tentar quebrar tudo rápido né Então vamos aqui galera Vamos aqui quebrar A terra pra Pegar madeira Que eu nem fiz picareta ainda Eita Peruleta Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui fazer picaretinha Faz picareta Então vamos aqui E baterrinha aqui E baterrinha Eita Que susto Vem Eita Susto da gota meu, pensei que era o fim já, é que o fim, não, o fim não, do PC não, eu pensei que é, não tem, quando a gente quebra Bedrock, galera, no Criativo, no Flat, Flat é um negocinho que deu bug ali, Flat não, quando a gente quebra Bedrock no Criativo, a gente vê aquele negocinho branco, que quando anoitece, até fica escuro também, ali a gente morre naquilo ali, eu pensei que era aquilo, oxe, o negócio tão pequeno ainda, cavei nem tudo, comecei a nascer daqui, já ia morrendo, seria vergonha, né, então vamos lá, vamos aqui, quantas pedras, eu peguei 14, tá tudo bem, né, tudo bem até agora, daqui a pouco, algumas coisas, aqui, mas vocês não devem estar enxergando, mas meu brilho tá alto, tenho certeza, peguei aqui, caiu algum buraco ali, então só, aqui, eita, todo mundo lag, lag, eita, então vamos lá, sobe, 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 vamos aqui, galera, espadinha, nossa, aqui, e machado, vamos lá, vamos trocar os negócios daqui, vamos aqui botar, opa, pronto, aqui, e pega, aqui, pega, mais madeira, galera, aqui, eu vou fazer, já logo minha casinha básica, como sempre, fazer logo minha casinha, né, antes que anoiteça, já tá no meio, só, pegar tudo rápido, antes que os zumbis ataquem, então vamos pegar aqui, madeira, madeira, finalmente está, é, quebrando rápido, por causa do machado, então vamos lá, vamos aqui afinar, tenho dois anos de Minecraft, galera, eu jogo Minecraft há dois anos, não, foi esse ano, e o ano passado, pronto, é, vamos lá, pegar 64 madeiras, mais 13, não, está tudo bem, é, foi isso aqui, galera, quando eu fui abrir, ó, é um lugar plano, e é bom fazer a casa, galera, então vamos aqui, mais pra frente, pra reconstruir, né, vamos matar logo o vaquinha, que a gente vai sentir fome, que a dificuldade tá assim, galera, tá assim, é a dificuldade, tá no oeste, eu acho, pronto, e dois coros, vamos aqui fazer a casa, a casa básica, né, galera, é daquele jeito, ó, uma casa tão, é, não é uma casa tão bonita, mas, eu quero fazer a basiquinha de casa aqui, né, por enquanto, eu vou dar uma reformada nela nos próximos episódios aí, né, galera, eu vou dar uma reformada nela depois, eu não vou fazer tão grande assim, né, assim não vai ser, vai ter graça, uma casa retangular, né, pronto, vamos aqui deixar as duas portas, pronto, deu tudo certo, então vamos pegar as treze madeira e botar no chão pegar aqui, quatro e quatro, aí vamos aqui agachar e... não, peraí, peraí aqui, vamos aqui, galera, vamos aqui fazendo logo já subindo isso aqui, né, que é mais seguro e não vai ter, eu vou ser tipo morcego, né, galera, vou dar uma reformada nela, vai ficar muito feio, mas vou dar reformada no segundo episódio, galera, o segundo episódio vai estar bem melhor, vou deixar a janelinha, né, coitadinho, eu vou ser um morcego, eu nem quero vou tentar a madeira pra reformar isso aqui, galera, então vamos lá, pega a craft table, bota aqui, né, e tira esse mata aqui, eu tô parecendo um bicho, mano na mata, né, então vamos lá, botar aqui as portinhas e eu vou encerrar o vídeo, galera, é... vou encerrar o vídeo aqui agora, peraí, ia... galera, é... se inscreva aí, peraí, é... se gostou, dê o seu gostei, se gostou mais do que gostei, deixe o favorito, se gostou mais do que favorito, galera, se inscrevam no meu canal e até o próximo episódio, os horários eu vou falar no próximo episódio, pode ser qualquer hora, galera, então fiquem atentos, que esse vídeo pode ser em qualquer horário, então galera, até o próximo episódio da minha série survival, até o próximo e fui! Eita, puxa, tchau! Tchau, tchau!